Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação, e hoje vamos falar especificamente de um poema chamado O Amor de Mário de Sá Carneiro, um dos poetas importantíssimos da geração de Orfeu e do começo do modernismo em Portugal, junto de Fernando Pessoa. E a gente vê que a gente pode talvez primeiro analisar o que seria Mário de Sá Carneiro como uma pessoa desiludida com a cidade dos estudantes, que é a famosa Coimbra. Ele nasce em Lisboa, em 1890, e ele morre em 1916, em Paris, por suicídio. É uma pessoa que viveu muito, mas muito pouco tempo mesmo. Ele viveu exatamente 26 anos. Ele foi contista, poeta e ficcionista. Ele foi filho, neto de militar também. Ele tentou estudar direito em Coimbra, não concluiu nem o primeiro ano, e aí ele viu uma vida poema entre os cafés, bares e salas de espetáculo. Ele foi criador e autor da revista Orfeu, que ele lançou apenas duas edições, ele ia lançar uma terceira, mas o escândalo era tão grande que ele fica revoltado, ele se torna motivo de chacota também, e ele acaba destruindo, desistindo desse projeto que foi a revista Orfeu. Hoje, estudamos com muito amor o que foi produzido, mas na época ele teve fortes críticas que tornaram isso para ele uma revolta. Algumas características dele são o decadentismo, o simbolismo, o futurismo e o narcisismo. Então a gente tem tanto uma literatura pautada, nessa forma um pouco mais pessimista quanto a vida, os símbolos sendo utilizados com um significado diferente, e também essa coisa da movimentação e do pensamento do eu. Algumas obras dele, Amizade, A Condição de Lúcio e Céu em Fogo. E a gente pode ver aqui o poema O Amor, que a gente encontra aqui com o Ando Esparado em duas estrofes, e a gente vê que o amor é regrima que mata, dizem todos com razão, é mal do coração e com ele se endoidece. O amor é um sorriso, sorriso que desfalece, madeixa que se desata. Denominam-no também, o amor não é um bem, quem ama sempre padece. O amor é um perfume, perfume que se esvarece. Então esse poema aqui faz uma referência ao poema de Camus, sobre a definição do amor, fazendo esse sentimento, falando do que é o amor, de uma forma um pouco mais pessimista, o amor é chama que mata, dizem todos com razão. E a gente vê como essa característica decadente, essa característica pessimista que se tem com Mário de Sacarneiro em relação aos poemas, fazendo com que ele faça tentar essas definições com o amor, sem conseguir chegar exatamente com o que ele precisa. Então fazendo com que ainda, desde Camus, a gente não tenha uma definição exata do que é o amor. E aí a gente tem aqui um exercício de Mário de Sacarneiro. Sobre o Mário de Sacarneiro, autor representativo do modernismo em Portugal, considera as afirmações e assinale a alternativa correta. Mário ocupou posição de destaque entre os modernistas e os portugueses, tendo sido um dos fundadores da principal revista de divulgação dos ideais do movimento, a Orfeu, exato. A melancolia e o descontentamento são temas recorrentes em sua obra, e aí na adaptação à vida, perceptível em seus poemas, levando o poeta ao suicídio no ano de 1916. Exatamente, o decadentismo e a melancolia relacionadas, fazendo com que também isso seja um dos motivadores, dentre tantos outros, do seu suicídio em 1916, que ele viveu 26 anos. Nos primeiros textos, o escritor português tinha características românticas. A segunda fase, no entanto, foi marcada pelo realismo. Mário de Sacarneiro foi um dos responsáveis pelo início do realismo em Portugal. Se a gente ver que ele foi um dos fundadores da revista Orfeu, sendo modernista português, essa alternativa é incorreta, então a gente tem somente a 1 e a 2 como alternativas corretas desse exercício. Está aqui, então, a análise do poema O Amor de Mário de Sacarneiro. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!